Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu sou aqui? Se não quero te adorar, te adorar, Senhor, eu sou aqui. Senhor, eu sou aqui. Senhor, eu sou aqui. Senhor, eu sou aqui. Os adoradores do Senhor dêem um grito de alegria Gente do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos, as minhas mãos levantar Tua beleza então vou declarar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Não para que me sim Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Não para que me sim Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Os sustos saltam de alegria Os adoradores de compara e adeus Gente do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Gente do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar As minhas mãos levantar As minhas mãos levantar Tua beleza então vou declarar Com meus lábios Com meus lábios declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Não para que eu sim Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Não para que eu sim Se não for pra te servir Porque estou aqui Te adorar Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Se não for pra te adorar Para que eu sim Se não for pra te servir Porque estou aqui Sim, eu quero te adorar Preciso te adorar Não sei o que 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 adorar O que é isso?